Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa aí da Residência Médica em Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano do Dr. Sérgio Castro. Hoje o tema nosso é sobre síndrome de realimentação com a Dra. Fernanda Drummond, que é médica neutróloga, faz parte da equipe lá do Sérgio Castro e também a preceptora lá dos nossos residentes. A aula tem uma duração de aproximadamente 45 minutos a uma hora, sem pressão, viu, Nanda? Pode ficar no seu tempo. E as dúvidas a gente vai conversar sobre elas ao final. Quem tiver pode ir mandando no nosso chat os vídeos abertos, áudios fechados e ao final a gente conversa. Nanda, obrigado pela parceria, pela sua presença e boa aula para nós aí, tá bom? Boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer o convite do Luíde, me apresentar, né? Luíde já falou um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou médica neutróloga, tenho formação também em cirurgia geral. Sou titulada pela Sociedade Brasileira de Neutrologia, Sociedade de Nutrição Enteral e Parenteral e médica neutróloga no Metropolitano e no João XXIII. O tema hoje é síndrome de realimentação. Gostei bastante da escolha do tema, porque acho que todo mundo sabe muito falar, ah, estamos diante de um síndrome de alimentação, mas quando a gente pergunta o que propriamente ela significa, gera muita dúvida. Então vou começar falando um pouquinho da história. Os primeiros relatos da síndrome de alimentação aconteceram logo após a Segunda Guerra Mundial, em que prisioneiros de guerra, sobreviventes dos campos de concentração, quando tiveram a reintrodução da alimentação no pós-guerra, vários sofreram uma morte e mortalidade muito alta, que gerou uma curiosidade e aí os médicos da época foram estudar o que estava acontecendo. O primeiro estudo, então, relacionado à síndrome de alimentação foi desenvolvido em 1950, em Minnesota, e contribuíram muito para que esse tema caísse, então, em estudo e elucidasse melhor para a gente o que acontece hoje com os pacientes desnutridos. entretanto, quando se busca na literatura médica, existe um gap de estudo e a gente observa que a síndrome de alimentação, ela vem sendo mais estudada de 15 anos para cá. E, ainda assim, são estudos que não têm uma base muito segura, não têm uma recomendação muito precisa. Somente em 2017 começou a ser desenvolvido pela Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, a ASPEM, um consenso de recomendação que foi publicado em 2020 e hoje eu vou dissertar a respeito dele. Essa é a literatura mais robusta e mais recente que nós temos a respeito deste tema. Então, começar definindo a síndrome de alimentação, ela acontece por alterações metabólicas eletrolíticas quando da reintrodução de uma alimentação em pacientes que estavam com uma restrição proteico-calórica intensa por pelo menos 5 a 7 dias. A nutrição, ela pode ser pela vioral, enteral, parenteral e até mesmo pela infusão de soro glicosado, até nas terapias de reposição mesmo. A hipofossotemia, ela é considerada a marca dessa síndrome, mas vale ressaltar que as outras alterações hidroeletrolíticas, que são principalmente potássio e magnésio, são igualmente importantes e com potencial também nessa síndrome. A incidência da síndrome não é definida, porque os relatos são de estudos observacionais e retrospectivos que não trazem tanto embasamento para definição da incidência. Ou seja, fica muito difícil, principalmente no ambiente de terapia intensiva, definir se as alterações que o paciente sofre são decorrentes da síndrome ou das alterações pelas comorbidades que ele já apresenta. Então, são pouco descritos os pacientes e esses dados retrospectivos ficam sem embasamento para que seja definida essa incidência. E aí gera a dúvida, né? A síndrome, ela vem com a definição dos distúrbios hidroeletrolíticos quando da reintrodução da alimentação, ou ela seria definida também como as alterações nos sistemas, nos órgãos e sistemas. Como que nós vamos diferenciar isso nos doentes críticos? Às vezes a gente está diante de um paciente com uma insuficiência cardíaca, eu vou dizer que isso é propriamente das comorbidades que ele tem ou tem um agravante da síndrome de realimentação. Como que eu defino isso num paciente entubado, por exemplo? Então, eu acho que é muito importante a gente começar também pela fisiopatologia. Períodos prolongados de jejum, o nosso corpo sobrevive com os estoques que nós temos de glicogênio muscular, hepático, as reservas de gordura e os vitaminas. E aí, quando o paciente fica por mais de 72 horas em jejum, o que acontece no organismo? Acontece uma redução da neoglicogênese hepática. Então, de cara, o nosso glicogênio hepático, ele já sofre uma redução, além dos estoques que são queimados para manter as atividades celulares. Com isso, a taxa metabólica basal reduz, ácidos graxos vão sendo consumidos pelo cérebro, os níveis de insulina reduzem, de glucagon sobem e você vai tendo uma perda dessas reservas. Nos pacientes hospitalizados, eles já chegam muitas vezes de pronto atendimento com uma depressão por alguns dias, às vezes uma desnutrição crônica e aí ainda tem exacerbação pela condição atual, que muitos intercorrem com diarreia, vômito, alguns com fístula. Então, é claro que os pacientes, tanto cirúrgicos quanto clínicos, vão estar sobre essa condição de depressão prévia. Quando faz a reintrodução da alimentação, a glicose na corrente sanguínea leva a um aumento da secreção de insulina e a insulina vai agir na bomba de sódio e potássio, conduzindo fósforo e potássio para a parte intracelular para iniciar o processo de glicólise, que é a quebra do carboidrato para gerar energia. Com isso, leva a uma baixa de potássio e de fósforo no intravascular. Os mecanismos de decréscimo de magnésio não são elucidados. E quando se tem uma queda abrupta, aguda, desses eletrólitos, ela pode gerar vários processos no organismo, acentuando o catebolismo e gerando até óbito. Então, vale lembrar aqui um pouquinho sobre a bomba de sódio e potássio, para a gente ilustrar. Essa parte intracelular, a gente tem que lembrar que o ADP se junta a um novo componente de fósforo, o grupo fosfato, para gerar o ATP, que é a energia celular. Quando tem a ação da insulina na bomba, nós temos entrada de fósforo, entrada de potássio e saída de sódio. Mais para frente eu vou falar, nós temos que lembrar que onde... Desculpa, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, em teoria, nós teríamos uma saída de sódio e água para o intravascular e uma entrada de potássio e fósforo para o intracelular, para gerar energia. E aí temos que lembrar ainda do mapa diabólico, né? Mapa catabólico, que é o ciclo de Krebs, que nós temos, além do uso de fósforo, potássio, temos o uso também de tiamina no processo inicial para gerar acetil-CoA, que vai participar no ciclo de Krebs da produção de energia gerando ATP. Estou falando resumido, porque se a gente for entrar em cada processo desse aqui, nossa aula duraria mais de três horas. Então, agora, vamos falar de item por item dessa síndrome. A hipofossotemia, nós já vimos, então, que o fósforo, ele é o componente vital para a formação do ATP, que é a nossa energia celular. Na desnutrição crônica, esses pacientes já vêm com os estoques de fósforo depletados, porque a gente viu que para manter esse corpo funcionante durante a desnutrição, todos esses estoques vão sendo depletados. Quando a gente realimenta, ocorre uma queda aguda desse fósforo. E, como consequência, não gera energia de forma adequada, podendo levar a hipóxia tessidual, disfunção de musculatura respiratória, que vai para uma insuficiência respiratória, e até distúrbios de contratilidade cardíaca. Em relação ao potássio, é por ação direta na bomba só de potássio, fazendo com que ele, este íon entre para dentro da célula e comece a participar do processo de glicólios. Quais as consequências, então, da hipopotassemia? Seria a transmissão prejudicada dos impulsos elétricos a nível cardíaco, podendo gerar arritmias, e principalmente a nível muscular também, gerando fraqueza, hiporreflexia, paralisia. Temos que lembrar também do diafragma como músculo, justificando, então, até a depressão respiratória. A gente considera como grave, voltar aqui um pouquinho, esqueci de falar para vocês, a hipofosfotemia como grave abaixo de 1,5 e moderada entre 1,5 e 2,5. E do potássio grave abaixo de 2,5. E aí a gente fala assim, não, então e o sódio? O que está acontecendo? Existe indicação de restrição hídrica no paciente sobre risco de realimentação, considerando que se o sódio sai do intracelular e vai para o intravascular, a água vai atrás? É claro a saída de sódio para o intravascular, porém não tem descrito um edema agudo de pulmão nesses pacientes. O que se observa às vezes é um edema subagudo nos pacientes que ficaram sob inanição por muito tempo, estão com uma síndrome bem caracterizada e o mecanismo não é osmótico como se pensava em relação ao sódio e água. Na verdade, esse mecanismo seria pelo peptídeo natriurético, que ele é liberado a nível cardíaco, com aspecto de aumentar a natriurese e o volume e por essa hiperinsulinemia decorrente da síndrome, esse peptídeo teria sido reduzido, gerando então extravasamento a nível capilar do pulmão. Mas isso é pouco descrito e pouco visto. Na minha prática clínica, eu só observei pacientes com uma certa congestão pulmonar nos pacientes oncológicos muito desnutridos, muito graves. Em relação à hipomagnesemia, realmente não conseguiram elucidar o motivo da redução desse íon, mas ela é uma característica marcante também da síndrome de alimentação. E quais as consequências? Ela reduz a recaptação de potássio no néfron, reduz o transporte celular do potássio. O magnésio, ele é extremamente importante em reações metabólicas enzimáticas que acontecem no intracelular e pode então ter repercussões no eletro, gerando arritmias, convulsões e até coma. Outra característica marcante da síndrome, tanto em relação à causa e em relação ao manejo, é sobre a vitamina tiamina, né, B1. Ela também tem função coesimática direta no ciclo de Krebs, ela é fundamental para iniciar o catabolismo dos carboidratos. E quando se tem uma oxidação desses carboidratos, é como se a nossa célula pensasse, passei por um período tão grande de restrição que agora tudo que entra vai ser absorvido, vai ser utilizado e vamos produzir de forma rápida energia. Só que nós não temos substrato suficiente nesse paciente desnutrido, depletado, para gerar essa produção rápida. Então, com isso, também leva a uma queda aguda e severa de tiamina. E a tiamina, ela é fundamental para todas as células do nosso corpo. Por exemplo, a deficiência de tiamina faz com que piruvato no ciclo de Krebs seja convertido em lactato. Então, pode-se agravar, sim, uma acidose metabólica. Então, de novo, como diferenciar, né? Não se sabe até hoje, no ambiente de CPI, como diferenciar essa acidose metabólica que às vezes o paciente está pelas condições clínicas dele ou agravadas por uma deficiência de tiamina, por uma síndrome de alimentação. Isso ainda não foi descrito. Além disso, se tem deficiência de tiamina, reduz a produção de ATP nos miócitos cardíacos, o que levaria a uma insuficiência cardíaca congestiva, que é chamada de beriberiúmido, reduz a estabilidade do neurônio, levando, então, a confusão mental, encefalopatia, que é descrita como síndrome de Wernicke, a normalidade dos óculos motoros, que seria uma oftalmplegia horizontal, o paciente só olha no horizonte, hipotermia até coma. E, além disso, teriam outras repercussões no tecido cardíaco, com a liberação de adenosina, que leva a vasodilatação periférica, aumenta o débito cardíaco, reduz a contratilidade cardíaca, levando a arritmia. Então, assim, as repercussões são graves, mas é muito difícil de se palpar isso na prática clínica. Então, em seguida de tudo isso que eu falei, esse consenso da Aspen questiona como seria feita a triagem dos pacientes em risco de síndrome de alimentação. Fica complicado instituir protocolos. Foram feitos até o DINIS e o SNAQ, esse último muito visado para definição da desnutrição, mas eles viram que, objetivamente, eles não têm uma validade, sabe? Nem uma sensibilidade, especificidade para a síndrome. Então, eles caíram em desuso. Objetivamente, é feito pelo olhar clínico do médico que está ali e isso é subjetivo, porque o grau de desnutrição, embora se tenham fórmulas, cálculos e informações, ele pode, sim, variar do olhar clínico de um médico para o outro. E no ambiente hospitalar, como então que é feita essa triagem? Nós baseamos no grau de desnutrição prévio quando da admissão desse paciente e quando do início da terapia nutricional, vamos observando os distúrbios hidroeletrolíticos. Quais seriam os pacientes de risco para a síndrome de alimentação? No pronto-socorro, eu acho que é muito válido ter um olhar para os pacientes que chegam com algum grau de depleção, pacientes que têm o relato de estar com uma baixa ingestão há mais tempo, porque o soro com glicose administrado, nós temos que considerar que ele pode ter impacto nos pacientes com privação proteico-calórico prolongada. Os pacientes com anorexia nervosa são o alvo de investigação para a síndrome de alimentação. Quando a gente busca na literatura, a maioria dos estudos são baseados nesses pacientes, porque eles passam por uma restrição energética auto-infringida crônica de longos anos. Então, esses pacientes são cronicamente depletados de vitaminas, minerais, e por isso os estudos são muito baseados nesses. Portadores de desordens psiquiátricas, vale ter um olhar especial para eles, porque geralmente cursam com uma má alimentação por auto-negligência, por falta de habilidade para comprar, cozinhar e até comer, por inapetência secundária ao uso de medicamentos, por alucinações e uma ansiedade de comer em público. Então, vale prestar atenção. Nem sempre eles chegam com uma depleção de massa muscular e gorduroso, mas muitas vezes eles têm esse quadro de desnutrição arrastado e que não fica a um olho nu, assim, tão evidente. Etilista e usuário de droga, não tem nem o que discutir, esses pacientes são claramente deficientes em vitaminas, minerais e principalmente tiamina, e no alcoolismo mais acentuado, porque esses pacientes comem muito mal e vão depletando os estoques de tiamina. Em relação à insuficiência renal e hemodiálise, são pacientes crônicos para desnutrição, mas a síndrome de alimentação é incomum naquele paciente que faz HD todos os dias, que demanda isso. Por quê? Por não cloreamento renal, eles cursam com potássio elevado e fósforo elevado. Então, não tem como definir a síndrome de alimentação nesses pacientes através da definição dos dissúrbios hidroeletrolíticos. Neles, a gente tem que tomar cuidado naqueles que claramente apresentam edema, que já não estão nutrindo de forma adequada, principalmente em relação à proteína. Já na diálise peritonial, em que tem uma depuração de fósforo e potássio um pouquinho maior, essa incidência poderia também ser maior, mas também não é conhecida por falta de registro científico mesmo. Nos criticamente doentes, são pacientes de alto risco, porque eles ficam em longos períodos em depressão nutricional. São pacientes tanto clínico quanto cirúrgico. Antes deles piorarem, eles ficam em casa por longos períodos, às vezes com uma baixa aceitação nutricional. Quando chega no hospital, às vezes chega no estado mais grave. E é comum no ambiente de UTI, a gente observa que muitos pacientes, até pela gravidade, ficam três, cinco, até sete dias sem algum grau de nutrição. Quando essas calorias são reintroduzidas, existe sim o risco. E na malignidade, na inanição prolongada, seja pelos pacientes em QT, em quimioterapia e radioterapia, que sofrem por vômitos, anorexia, mucosite, diarreia e, às vezes, os quadros de obstrução intestinal. Esse slide aqui me chama muita atenção, porque às vezes são pacientes que a olho nu nós observamos como pacientes bem nutridos e que não vão trazer preocupação, mas seriam pacientes que nós deveríamos ter uma atenção sim. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Quem aqui nunca falou ah, não, esse paciente é gordinho e não tem risco nutricional? Pelo contrário. Os pacientes têm um risco muito elevado, porque a qualidade alimentar do obeso é muito ruim, levando à depleção de vitaminas, minerais. No paciente de cirurgia bariátrica, pior ainda, porque toda cirurgia bariátrica tem algum grau de desabsorção. E pela ressecção intestinal, pelo grau da cirurgia mesmo. Então, são pacientes que, embora tenham IMC elevado, IMC é critério admissão para definição de desnutrição, embora tenham IMC elevado, são pacientes que cursam com desabsorção. Então, são potenciais riscos. Assim como síndromes desabsorativas cirúrgicas ou clínicas, como a doença celíaca, por exemplo. Que numa crise aguda, o paciente tem uma baixa absorção dos nutrientes. E os recrutas militares e atletas, algumas vezes também são, porque eles têm a nutrição negligenciada em períodos de missão e competição. Muitos atletas, por exemplo, no período de competição, passam por uma restrição alimentar, uns dias antes, para atingir o peso, para chegar numa melhor performance. E nos dias meios de competição, a alimentação, às vezes, fica baseada em carboidratos simples. Quando eles são expostos a uma alta demanda metabólica, eles podem depletar tiamina e os íons e cursar posteriormente com uma síndrome de alimentação. Nesse slide, nós temos, então, a recomendação da Aspen para a triagem desse risco para a síndrome de alimentação. Então, na primeira coluna, a gente observa o risco moderado. O paciente que tem o IMC entre 16 a 18,5 que cursaram uma perda ponderal de 5% em um mês, que negligenciaram a alimentação ou tiveram essa restrição por 5 a 6 dias ou tiveram uma aceitação menor que 75% em mais de 7 dias. E como alto risco, pacientes com IMC menor que 16, perda de peso de 7,5% em 3 meses ou 10% em 6 meses, uma restrição calórica por mais de 7 dias com uma ingestão menor que 50% em pelo menos mais de 5 dias. Nessa coluna, nessa primeira, em relação ainda a risco moderado, pacientes que têm níveis minimamente alterados ou normais no início com uma moderada perda de gordura e massa muscular e alto risco que já mostram alterações hidroeletrolíticas mais expressivas com uma depressão mais clara que os pacientes que a gente olha e já fala que não tem músculo e não tem tecido de pulso. Como seria feita, então, a prevenção? No consenso, eles deixam bem claro que as pesquisas são conflitantes para orientar decisões em relação à prevenção da síndrome. Os estudos realmente não têm uma evidência científica bem elaborada. Então, é importante observar a resposta fisiológica desse paciente à introdução da alimentação. Não atentar somente para alterações hidroeletrolíticas, mas porque muitas vezes quando a gente fala que o paciente está com uma boa tolerância à dieta, todo mundo pensa na tolerância em relação à parte piástrica. Esse paciente tolerou, ele não vomitou, não teve diarreia, não intercorreu com uma forma clara de intolerância, mas tem sempre que lembrar de seriar os íons desse paciente. A tolerância, ela vai além disso. Tem que observar se esse paciente não piora o padrão ventilatório dele na ventilação mecânica, se ele não demonstra alguma alteração no ritmo cardíaco relacionada aos íons também. E como essas recomendações em relação à prevenção são tão discordantes e ao manejo também, de forma geral, a maioria dos estudos recomendam uma progressão lenta e gradual do aporte proteico calórico em até 3 a 7 dias. Entretanto, recentemente, de 3 anos para cá, foram surgindo outros protocolos. Tem sim esses protocolos de progressão lenta, que são os mais robustos, mas surgiram protocolos de progressão rápida. são estudos que eu ainda acho que precisam ser endossados com outros. Os principais foram realizados na Austrália, são protocolos de progressão mais agressiva, que compararam os dois tipos de nutrição e eles observaram que a progressão mais rápida não potencializou os distúrbios eletrolíticos, que sim, o IMC da admissão foi um marcador maior de predição para o risco da síndrome, e que nesses pacientes que foram nutridos mais rápido, eles apresentaram um menor tempo de hospitalização, uma menor morbid mortalidade. Porém, são estudos com N na base de 350 pacientes, por isso que eu acho que teria que ser um pouco mais estudado. Além disso, esses estudos passaram por protocolos muito restritos, em que os íons eram dosados de 12 em 12 horas, as reposições eram realizadas criteriosamente a cada 12 horas, e não é essa rotina hoje em dia nos hospitais, geralmente os exames são realizados a cada 24, o monitoramento desses pacientes eles são, ele é mais arrastado de modo geral, então, eu acho um pouco precoce a gente seguir esses protocolos rápidos. Em relação ao manejo, ao aporte calórico, eles recomendam que comecem com 10 a 20 calorias por quilo de peso nas primeiras 24 horas e vão fazendo uma progressão de 33% do objetivo a cada um a dois dias. Prestar muita atenção quando esses pacientes estão na fase de introdução nutricional em relação também ao aporte de glicose que é fornecido por fora, nas soroterapias. Recomendo, então, escalar sempre, seriar esses íons, esses eletrólitos, não fazer restrição de sódio, nem de proteína e nem hídrica. Aqui, ele ainda recomenda a cerealzinhos a cada 12 horas, então, isso fica um pouco complicado. E em relação à reposição de tiamina e suplementação de vitaminas, eles recomendam tiamina de 100 miligramas antes de iniciar a terapia nutricional e por mais 5 a 7 dias naqueles pacientes que realmente demonstram um risco maior. Eu, particularmente, acabo fazendo uma dose de tiamina de ataque em torno de 300 miligramas antes de começar a terapia nutricional. Nos pacientes que vão apresentando queda desses íons como uma forma mais expressiva quando da introdução da dieta, às vezes eu perduro essa reposição por um pouco mais de tempo. Então, aqui um resumo do protocolo. A manifestação vem com uma ampla variedade de distúrbios a níveis sistêmicos com decréscimos leve até muito significantes dos distúrbios hidroeletrolíticos. E como critério eles colocam que seria a fósforo, potássio e magnésio colocando como risco leve quando se tem uma queda de 10 a 20% desses íons, 20 a 30% para o moderado e mais 30% com algum risco já de deficiência de tiamina como um risco de síndrome de realimentação grave. E colocam que está sobre síndrome de realimentação o paciente que apresentar um distúrbio hidroeletrolítico dentro dos 5 dias de início da alimentação. Essas foram algumas referências bibliográficas. Gostaria de agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para as dúvidas. Fernanda, obrigado pela apresentação bem sucinta e bem objetiva o padrão de nossas aulas nesse sentido. Na verdade, mais uma conversa sobre a síndrome de realimentação que a gente... Como você falou, tem muita coisa que ainda está por aprendermos. A gente acha que sabe, mas na verdade tem pouca coisa publicada sobre ela. E é importante algumas observações que os pacientes que eles chegam para a gente dentro do CTI. Muitas vezes eles já estão dentro desse período que você citou aí, com mais de 5 dias sem dieta. Às vezes, nosso CTI especificamente são pacientes que ficam numa UPA 3, 4, 5 dias. Então, acaba chegando para a gente e a gente fica naquela angústia de passar uma sombra na zentérica e começar uma dieta e intempestivamente a gente não pensar nas consequências de uma progressão rápida e também de uma progressão muito lenta. Eu acho que esse tempo aí é que a gente talvez ainda leve algum tempo para aprender qual que é o ponto certo. Mas é importante ter pacientes da cirurgia geral, por exemplo, que às vezes o pessoal opera o paciente e a gente não tem uma via definitiva de dieta. Faz uma cirurgia alta, às vezes uma cirurgia na urgência ou algum abdômen agudo que compromete a via alimentar que muitas vezes o paciente fica sem a sonda, não pode passar a sonda por causa de uma anastomose, enfim. São coisas que a gente tem que escrever. Então, hoje foi a introdução ao assunto de realimentação e tem residente nosso que deve rodar com você em breve. Eu acredito que eu vou ver com o Bruninho qual que vai passar com você nos próximos dias e vou dar um dever de casa para o residente que você vai ser orientadora, que vai ser o nosso protocolo de dieta. Ele já tem, nós temos um protocolo institucional, mas esse protocolo acredito que ele precisa de uma revisão e aí você agora que está com a gente acho que vai ser bem-vindo aí sua participação na revisão desse protocolo. Principalmente no que diz respeito a um momento certo de iniciar a dieta, qual dieta que a gente vai iniciar. Aí no nosso hospital a gente não tem problema de insumo, né, Amanda? Você deve ter percebido isso lá. Então, pode ter algum atraso, mas o que for preciso, se tiver bem inscrito, é o pessoal do almoxarifado do compras lá, eles sempre tentam nos ajudar da melhor maneira para o paciente. E aí, agora, vão ver as dúvidas da turma aí, se quiser completar mais alguma coisa aí. A Natália está perguntando uma média de quantos dias para esperar a recuperação da síndrome de alimentação. Isso não tem descrito na literatura. A gente tem descrito o risco em até 5 a 7 dias do início da terapia nutricional. Então, quando a gente observa, a gente vai fazendo as reposições hidroeletrolíticas e, de acordo com o aumento desses íons, nós vamos fazendo uma progressão da dieta. Quando a gente chega, às vezes, no jet de dieta, no aporte total que esse paciente precisa, via de regra, a gente observa que esses íons estão recuperados. Algumas literaturas relatam uma síndrome tardia, mas é difícil a gente precisar disso. Inclusive, agora nós estamos com um paciente lá no CTI que, depois de 38 dias de internação e ele recebeu dieta desde o início, ele cursou com alterações hidroeletrolíticas graves. No início, eu até pensei numa realimentação, mas depois, de 10 dias fazendo uma reposição maciça de todos os íons, esse paciente não apresentou melhor, ele cursa ainda com hipomagnesemia, hipofossotemia e hipocalemia. E aí a gente começa a pensar em outras causas. E aí nele eu falei, gente, tem muito tempo já de distúrbio, vamos experimentar então progredir? E a gente está observando o contrário, na verdade, a gente está observando que à medida que a gente progride essa dieta, esse paciente está até evoluindo com uma sustentação desses íons num basal ali, que antes ele sempre apresentava uma depressão muito grande. Então assim, não tem determinado isso a recuperação, isso é na prática clínica. Nós vamos fazendo a nutrição e vamos vendo a melhora do paciente e a evolução dele, não tem subscrito não. lembrando também, Onand e Nath, é que a gente não tem que sair pedindo fósforo, magnésio e delta de todos os pacientes no CPI todo dia, né gente? Tem uns pacotinhos completos lá que eu vejo a galera pedindo admissão, até hormônio de tireoide a turma costuma pedir na admissão, que eu não entendo muito bem porquê. Mas é pra cada caso, é pra isso que a gente existe horizontalidade dentro do CPI e é por isso que a gente precisa entender até porquê que eu tô pedindo o exame, não é só chegar lá e pedir fósforo pra todo mundo se eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então é um tal de pedir fósforo, cálcio e magnésio em pacotes lá que é uma coisa absurda, então a gente tem que colocar isso também no nosso protocolo aí, né? Você não precisa fazer diário. Eu acho que tem que estar bem definido o risco assim, né? Esse paciente, ele veio da UPA, ele... Acho que o paciente que vem da UPA a gente tem que ter muita atenção, porque a gente sabe como que funciona o sistema. Então assim, veio da UPA, tem cinco dias de internação em UPA, ou um paciente que demonstra claramente uma desnutrição severa, então, depleção de massa em face, em tronco superior, uma perninha muito fina e flácida, observar se esse paciente vem com uma condição cirúrgica já, porque aí, por exemplo, um paciente que tá com um apendicite arrastado, que tá com um quadro obstrutivo, esse paciente claramente tem aí dez dias de déficit. Então assim, determinar o tempo que esse paciente não tem uma nutrição adequada, eu acho que já seria o start para os plantonistas, às vezes, para solicitar esses íons. Mas atrasar, por exemplo, em doze horas e discutir no dia seguinte com o horizontal, comigo, se tem ou não indicação de solicitar, talvez seja uma forma da gente barrar esse excesso de exame, sabe? A mesma coisa, por exemplo, paciente que tá em nutrição parenteral. Nós não pedimos, via de regra, todos os exames, todos os dias, né? Tô aproveitando o gancho aqui, Luiz, porque o que eu tenho visto é que sai todo dia para todos os pacientes, TGO, TGP, gama, fosfatase, todos os íons. E isso é um manejo que não tem recomendação, né? A recomendação é triar o paciente de risco, pedir para esses pacientes, às vezes a gente até espaça um pouquinho, coloca aí a cada 36, 48 horas, sabe? O que adianta, às vezes, eu pedir um íon para 4 horas da manhã, sendo que eu iniciei reposição meia-noite? Não vai dar tempo, né, de avaliar isso aí. Então, eu acho que é ter um pouquinho mais de atenção, né? Aí o pessoal, às vezes, não tem noção do custo disso, né? Não só do custo, mas também de você ficar tirando sangue do paciente ali toda hora. Por ano, de forma desnecessária, É, o Bruno levantou a mãozinha aí, tadinho, educado. Ô, Fernando, primeiro, a aula aí. Eu tenho uma dúvida prática, que é a seguinte, a despeito do cuidado de começar a devagar a dieta, o paciente, aliás, às vezes, acaba evoluindo com os sinais de síndrome de realimentação. Em relação, qual a conduta adequada em relação ao manejo da dieta nesse momento que eu vi que, no ponto que eu estou, eu acabei gerando a síndrome de realimentação? Então, eu acho que a primeira atenção tem que ser dada a orientação de JET. Porque muitas vezes, embora a gente observe que a progressão de uma dieta, ela acontece de forma lenta no hospital, quando tem lá aquela folhinha e coloca assim, JET de 60 ml hora, às vezes, no calar da madrugada, progridem para 60, não checam os íons, e aí a gente chega, esse paciente está ali com uma dieta às vezes otimizada e tem uma depressão grave desses íons. Então, identificando, eu acho que a primeira coisa, reposição de tiamina, reduz o JET para 50% do objetivo desse paciente. Às vezes, se é um paciente com outros sinais de depressão, a gente reduz até mais ainda, sabe? Chegar a 30% do objetivo e, calmamente, nós reiniciamos a progressão dessa dieta com as reposições devidas. Valeu. Tem hora que eu acho que ir mais devagar na terapia nutricional é um ganho lá na frente. De modo geral, assim, para todos os tipos de dieta, sabe? Não adianta eu progredir via oral, por exemplo, para um paciente depletado, sendo que eu vou estar ofertando mais, a cada consistência de dieta que eu coloco, eu tenho maior aporte proteico-calórico. Então, talvez sustentar aí uma dieta pastosa para um paciente alguns dias seja melhor do que eu ir para uma branda ou uma livre. A mesma coisa na enteral. às vezes usar uma dieta padrão 1.0, vou ter menos risco para esse doente do que eu colocar uma 1.5, 2.0. Porque muitas pessoas nem conhecem que a 1.5, o que ela significa? Eu tenho 50% a mais de caloria por ml do que eu tenho na 1.0. Então, eu faço uma progressão, ah, não, está com volume baixo de dieta. Olha aqui, se a gente está recebendo 30 ml, mas ele está com uma dieta que é 2.0, eu tenho o dobro de caloria, né, atentar para isso. E a mesma coisa na parenteral. Você reduzir, você fazer uma progressão mais lenta dessa parenteral, às vezes, te custa outros prejuízos lá na frente, sabe? Te previne de outros prejuízos. Então, eu acho que a cautela é observar esse paciente, triar ele bem na admissão e saber manejar depois, né? E aí, eu estou lá quase todos os dias, eu só não estou no final de semana, mas no final de semana eu estou sempre disponível por telefone, podem usar e abusar de mim. E aí, Douglas, educadinho também, não é assim sempre não, gente, pode falar, não é? Ô, Fernanda, muito obrigado pela excelente aula, é um assunto que mexe muito comigo, porque o assunto definitivamente ele é muito subestimado em todos os outros locais onde eu trabalho e em todos os setores, particularmente na urgência, na entrada mesmo, na enfermaria então, eu não me recordo de ter presenciado até durante a residência algum momento sobre essa discussão, eu não me recordo de ter prescrito chamina em dose profilática para a síndrome. A gente prescreve para os estilistas clássicos, que fazem realmente parte da composição dos hospitais públicos particularmente, situação de rua, uso grave de drogas, outras, mas nunca tinha prescrito. E ficou até uma dúvida, até pontual em relação à prescrição, quando você comentou da dose de 300 miligramas, sabe? Porque normalmente eu prescrevo a dose de 100 diária, CTI, em ambiente de enfermaria, e você comentou sobre a dose de 300 em determinados pacientes, você está levando em consideração quais aspectos especificamente para aumentar essa dose? Na verdade, a dose de 100 é o ataque preconizado, e aí você coloca ele para 5 a 7 dias. Alguns outros protocolos já colocam 300 para o paciente de alto risco. Então, são pacientes com IMC muito baixo, abaixo de 16, que chegam já com uma história de não estar nutrindo quase nada pelo menos 7 dias, 10 dias, e que eu vou começar, geralmente eu faço essa dose de 300 até para o paciente em parenteral. Por quê? A absorção da parenteral vai direto ali, sanguínea, vai direto no coração, eu vou em órgãos alvos, fígado, coração, meu impacto é muito grande. Então, geralmente, eu costumo fazer essa dose de ataque. Em outros pacientes que chegam com fósforo abaixo de 1, um magnésio de 1, um potássio abaixo de 2,5. Então, assim, de forma objetiva, eu acho que são esses que eu faço essa dose um pouco maior. Combinado. Obrigadão. Mas, claramente, é um assunto que é de 15 anos para cá mesmo na literatura que você consegue ver um pouco mais de artigos. E justamente por ser uma síndrome subnotificada, nós não conseguimos e não temos esse costume de notificar, de colocar esses dados de uma forma que a gente possa estudar futuramente, fica subnotificado, fica não estudado. Eu vejo os residentes trazendo muito hoje o relato de a vivência em que o paciente evoluiu muito bem com inúmeros fatores de risco para a alimentação e aí desenvolve uma IC aguda de muito difícil manejo e aí vai para a CTI e ninguém entende o que acontece e retrospectivamente, claro que essa análise ela é mais fácil, claro, olhar para trás é sempre mais fácil, mas por isso, porque não se pensa e não se fala. Definitivamente é uma coisa muito realmente subfalada. E a tiamina cai no esquecimento e quando a gente vai olhar a nível celular, ciclo de Krebs mesmo, se você me pedisse o que você quer se você precisar, eu quero tiamina e fósforo. Se for pensar que o ATP é um ADP mais P e esse P é fósforo, é o fosfato, eu só gero energia a nível celular se eu tiver fósforo e a tiamina está altamente implicada nisso aí. Então, assim, realmente fica no esquecimento a tiamina e todos esses outros íons. Então, muito bom, turminha. Teve um colega que perguntou aí sobre a publicação das aulas, onde que elas ficam publicadas. Eu estou colocando o link aí agora para quem quiser acessar quartas intensivas. Provavelmente, amanhã de manhã já deve estar lá para a gente assistir. Tem outras aulas nossas aí do ano passado e a gente vai atualizar na medida que as nossas aulas forem acontecendo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Acho que não, né? Muito bom, nada. Obrigado mais uma vez. Eu acho que nossa equipe ganhou muito com a sua presença, com a sua chegada lá no hospital, principalmente no CTI, que você está lá perto da gente lá todos os dias, como você mesmo falou. Você é muito bem-vinda dentro do CTI nosso lá, tá, Ana? Sempre que precisar. Te agradeço muito. Qualquer coisa que você tiver dúvida também com relação às nossas rotinas, a sua presença lá faz muita diferença para nós, tá bom? Te agradeço muito pela receptividade, pela interação que eu estou tendo com os horizontais, os pontonistas e me colocar realmente à disposição. Final de semana que eu não estou lá no manejo dos parenterais, isso não é problema nenhum para mim. Eu sempre estou disponível. Pode me ligar e todos os dias eu estou lá. Muito obrigada e pelo convite da aula também e atenção de todos. excelente, turminha. Para quem está trabalhando agora, vamos finalizar a aula. Bom trabalho, né? E para aqueles que estão descansando igual o doutor Bruno Mezenga aí, né? inventou um atestado de covid e na cara dele condena lá o covid. Bom descanso aí, Bruninho. Se recupera logo, cara. Você também está fazendo falta lá. Beleza? Valeu. Boa noite, turma. Um abração para vocês. Amanhã a aula está lá nas nossas quartas intensivas. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.